Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 Os que acharam e digam amém Amém Todos acharam irmãos? Amém Versículo 13 Mas o anjo lhe disse Zacarias não temas Porque tua oração foi ouvida Isabel tua mulher dará-los um filho E lhe porás o nome dele João Terás prazer e alegria Muitos se alegarão no seu nascimento Porque ele será grande Diante do Senhor Não beberá vinho Nem bebida forte E será cheio do Espírito Santo Desde o ventre de sua mãe Ele converterá muitos filhos de Israel O Senhor, seu Deus Irá diante do Senhor No espírito de virtude de Elis Para converter o coração dos pais e dos filhos E os rebeldes A prudência dos justos Afim de preparar para o Senhor Um povo bem Disposto até aqui Diga amém 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 Porém A gente desculpa sua cabeça Fecha seus olhos Me ajude a fazer uma oração neste momento Pai Santo Eu tenho orado por mim Seus filhos aqui nesta manhã Com o coração voltado para Ti Senhor Com muito carinho pela minha pessoa Senhor Meu Deus amado Em nome de Jesus Me ajuda O Senhor a pregar a Tua Palavra Eu sou incapaz Senhor De falar alguma coisa Se não for da Tua parte Sabe Pai amado Em nome de Jesus Que o Senhor possa me ajudar Como as demais vezes O Senhor me ajudou O Senhor a pregar a Tua Palavra Que não venha a ser eu Senhor Após a pregação E quem ande a pregação Muito menos Senhor Que venha a ser a Tua Pessoa Falando em nossos corações Espírito Santo Me ajuda Me auxilia Aquilo que eu não puder falar Que o Senhor possa falar A cada coração Que esta manhã Espírito Santo Unja as minhas palavras Espírito Santo Dirija as minhas palavras Para que cada um aqui Possa sair com a partícula Mais cheio de Ti Assim eu te peço Ó Deus No precioso nome Do Senhor Jesus Santo Filho Que o Senhor reina Para tudo sempre Que você possa dizer Amém Amém Peste a mão do teu irmão Diga que bom Que você está aqui Esta manhã do meu lado Aperte a mão dele Aperte a mão dele Aperte a mão dele Aperte a mão dela Olha dentro dos glórios dele Que bom que você está aqui Nesta manhã Aleluia Glória Em nome de Jesus Irmãos Por certo Eu creio que Muitos irmãos Que estão aqui Ou por boa parte Da igreja Que está aqui Nesta manhã Já tenham lido Lucas O Evangelho São Lucas Melhor Mateus Marcos Lucas E João E alguns já viram Inclusive até toda A Bíblia Se você não leu Toda a Bíblia Eu admoesto a você E sugiro a você Que você Exorta você Que você O faça Que você possa Ler a Palavra de Deus Porque a Palavra de Deus Ela é linda Irmãos Ela é tremenda E ela não causa dúvidas A Palavra de Deus Ela é Maravilhosa Aleluia É a razão pela qual Nós somos salvos A Palavra de Deus Nos salvou Nos lavou Nos limpou Nos purificou E aqui nesse texto Quando a gente estava lendo Sobre a pessoa De João O Batista Ou João Batista Como alguns chamam Ou chamam de João A Bíblia fala João Batista E João O Batista Nós observamos Que Eu observei Que a vida De João Batista Foi uma vida Completamente Diferente Dos demais profetas Cada profeta de Deus O profeta de Deus Desde o Antigo Testamento Eles foram chamados Com uma incumbência De falar a Palavra de Deus Sem deixar de uma vírgula Sem deixar de um ponto Cair por terra Ou seja Se Deus falasse sobre juízo Seria juízo Se Deus falasse sobre bênção Seria bênção Se Deus falasse sobre praga Seria praga Se Deus falasse sobre misericórdia Seria misericórdia Era o enviado de Deus Para falar as ações Principalmente A nação de Israel A atual nação de Israel Era a nação Era não Permanece sendo A nação De Deus A nação Prometida de Deus É o povo de Deus eleito É o povo de Deus prometido Israel que veio Da pessoa de Jacó Então os profetas Eles eram levantados Com o intuito E com o objetivo maior De consertar o povo de Deus Houve um tempo Em que Deus cansou-se De apnozifera De ficar falando com o povo Deus cansou-se De manifestar pro povo Seu poder Porque o povo Mesmo Deus Mostrando pra eles E manifestando Seus milagres A sua A sua glória Manifesta Do seu poder O povo A história se repete Deus chamou agora Em uma campanha Mas nós estamos Em dias de oração Nós estamos vivendo Um momento de oração Ali está o cartaz Bonito daquele jeito Os propósitos de oração Nós teremos aqui Nesta igreja Palestras voltadas Para a família Palestras voltadas Para o casal Palestras voltadas Para os jovens Palestras voltadas Para os anciãos Conto com a presença Do nosso irmão pequenito Nosso irmão vilagem Para os jovens Nosso irmão Guilherme Estará presente Com certeza E para também Para os mais velhos Nosso irmão Gabriel Nosso irmão Guilherme Poderíamos estar presente também Então nós teremos É um propósito Porque Isso são propósitos de oração Porque é necessário Que nós busquemos a Deus Mais agora Do que outrora Se no tempo de Jeremias Já estava difícil Imagine agora Em que nós estamos vivendo Num mundo conturbado Num mundo que Nós observamos Que aquilo que é certo Se tornou-se errado Aquilo que é errado Tornou-se certo As famílias Elas perderam Estão perdendo Na verdade Aquele ego Com os pais Os pais não mais Conseguem Abraçar os filhos Os filhos sequer Abraçam os pais Estão perdendo Na verdade Aquele carisma Aquela vontade Que se tem De se viver em família Eu venho de uma família Em que Eu não me lembro Qual foi o dia Em que eu deixei De almoçar Com meus pais A mesa No dia de domingo Eu almoçava Todos os dias Com meus pais A mesa O mais interessante Que fosse o programa O mais interessante Que fosse o desenho O mais interessante Que fosse o filme Meu pai falava De liga a televisão Porque nós vamos Almoçar Eu desligava a televisão Todos nós Estamos sentados Na mesa Irmão Eu sabia O meu pai O meu pai Via como nós Estamos comendo Se estamos comendo Com a boca aberta Ou estamos comendo Realmente com etiqueta Estamos comendo Com o garfo certo Com a faca certa Estamos comendo Realmente Sem olhar Com o braço Na posição correta Meu pai observava Essas coisas Então nós tínhamos Aquela forma Como é que foi A sua semana Luiz Henrique Como é que foi A sua semana Luiz Carlos Olha amanhã Tem trabalho Como é que você Está indo na escola Como é que está sendo Assim Nós conversávamos Em família Sorríamos em família Nós chorávamos Em família Eu observava Eu sabia Como meu pai Estava sério Porque estava Alguma coisa Estava acontecendo Eu sabia Que a minha mãe Algumas vezes Estava injuriada Com meu pai Porque eu olhava Que ela não estava Querendo olhar Na cara do velho E o velho Por sua vez Que puxava a papa Ela só esbondeia Entre os dentes Está tudo bem É a gente conhece Porque está tudo Entre família Mas nós fomos Crescendo com esse real E hoje Na verdade As coisas são Bem diferentes Nós observamos Que as crianças Elas comem Sentadas Às vezes Comem Jogando videogame Coloca o videogame Do lado Pega o prato Que eu dou Duas garfadas Coloca do lado Torna pegar o videogame Torna jogar Coloca o videogame O controle pro lado Pega a comida Torna comendo Um pouco mais De vezes Não existe mais O quando não Está de frente Pra televisão E dá aquela garfada Às vezes Eu vejo as crianças Que dão aquela garfada E o garfo fica parado No ar Ele olhando pra televisão A comida esfria No garfo Ele come Aí torna a colocar Aí coloca pro lado Já não quer comer mais Pega o suco Toma o suco todo Aí quando o pai A mãe chama Ele diz assim Pera aí que eu já vou Se eu faço pro meu pai Pera aí que eu já vou Já estava lá em cima de mim Você vem agora Me pegava Eu nunca fui falar pro meu pai Pera aí que eu já vou Não Não existe esse negócio De que eu vou Acabular pros meus pais Pera aí que eu já vou Deixa eu te dizer algo Irmãos Eu sinto Na verdade Falta naquele tempo Eu sinto falta Na família Né Essa questão de família Porque eu não sei Onde a família vai parar Eu não sei onde a família Vai chegar dessa forma Eu não sei onde a família Vai chegar daqui a alguns anos Porque isso está se acabando Isso infelizmente Não está se acabando Se você tem uma família A qual você pode Exigir do seu filho Para que ele possa Almoçar contigo A sua mesa A roda de sua mesa A sua casa Minha amada irmã Minha amada irmão Não perca essa oportunidade Porque isso que ele está Prendendo na sua casa Ele vai levar pra dentro Da casa dele Muitos hoje Que deixam isso correr solto O filho faz dentro de casa Quando você chegar lá Na casa de sua nora Na casa do seu genro Vai acontecer a mesma coisa Você vai querer comer na mesa Só que ele não vai querer comer na mesa Um vai estar comendo no quarto Dentro do quarto Comendo, assistindo televisão Outro na sala Outro jogando videogame Você não vai conseguir Unir a família Da forma tão fácil Então são valores Meu querido Que na verdade Para nós às vezes Parece ser um pouco assim Restrito Parece ser um pouco Orlando Cinza Mas são valores Que na verdade A palavra de Deus Nos ensina assim Aclarelemos Ensinarás essas palavras Suas crianças e seus filhos E enculcarás na sua cabeça Andando pelo caminho E assentado à mesa Ao comer Que coisa linda É quando nós colocamos Então os valores da família Dentro da nossa casa João Batista Na verdade Diga comigo Ele tinha valores Diga pro demônio João Batista tinha valores Ele possuía Ele tinha valores Os valores de João Batista Na verdade Eram valores também familiares João Batista Não pediu Passando pra nascer João Batista Pelo contrário Você lê a palavra de Deus Como já lemos Em 1 Lucas Capítulo 1 Versículo de número 3 Versículo de número 13 Nos fala que o anjo Gabriel Falou com Zacarias O nome do menino Se chamará O que? João Se quer Zacarias Deve oportunidade De escolher o nome do filho Deus escolheu o nome do filho Pra ele Será João Entende isso? Quando João Batista Nasceu Por sua vez A mulher De Zacarias Isabel Fiz então Escolher o nome Para João Batista Zacarias voltou A falar E falou O nome dele Será João Porque Eu estava lá no templo E acontece Que o anjo Gabriel Falou comigo Que o Ben Espírito de Deus Falou comigo Que se chamaria Se João Então eu Eu duvidei dele Porque eu falei Eu sou velho Minha esposa é velha Teremos um filho É por isso Que eu fiquei mudo Até o dia de hoje Por isso Que eu não consegui falar Pela questão Eu tenho duvidado Do anjo Mas lá dentro No templo Ele falou comigo Que o nome dele Se chamará João O nome dele Já veio do céu E o nome dele Será João Ai de mim De voltar atrás Daquilo que Deus falou Então João Batista Irmãos Ele não escolheu Ser chamado João Diga pro teu irmão Ele não escolheu Ser chamado João Agora diga A pessoa que está Seu lado com muita amor Você não escolheu Ser chamado esse nome Vocês já me entenderam Como é que é Isso ou não? Diga pro teu irmão Teu nome vem do céu Meu nome vem do céu Diga pro carinho Teu nome vem do céu Fala pro teu irmão Existem nomes Vem do céu Onde você já viu Outro nome chamado Hermon? Você já viu Algum chamado Hermon? Só tem aquele lá O índio da mata Lá de Belém do Pará Né? Bolsonaro Marcelo Bolsonaro Olha Fábio do Hawaii Fabiana Fábio do Hawaii Olha que coisa linda Né? Irmã Bianca Basile Ellington Olha Vila Você não pediu Para nascer Você não pediu Para ser chamada Rebeca Você não pediu Para ser chamada Carmen Mas veio do céu Deus tem um propósito Nisso Diga pro Deus Tem um propósito E aqui a pessoa De João Batista Ele na verdade A pessoa de Deus Falou Olha O nome dele Se chamasse A João Diga comigo Não escolheu o nome Mas aqui O anjo mesmo Fala com a pessoa De Zacarias Ele será cheio Do Espírito Santo Desde o ventre Olha que coisa Que ele sente Ainda como o feto Ele será cheio Do Espírito Santo Em nenhum versículo Da Bíblia De Gênesis Até Apocalipse Você encontra o nome De um profeta Que foi cheio Do Espírito Santo Desde o ventre Só João Batista Pode colocar Elias Pode colocar Jeremias Pode colocar Isaías Quem quer que seja Nenhum deles Foram cheio Do Espírito Santo Como foi a pessoa De João Batista Desde quando Ele era afeto Se você Continuar lendo Os versículos Aqui Que nós estamos Lendo A partir do versículo 26 Diz a palavra De Deus Que a pessoa Que a pessoa Da virgem Chamada Maria Agora Achou-se O que? No sexto mês De gestação Da pessoa de Isabel Maria Agora o anjo Vai até ela E fala Olha você Agora vai ser A pessoa escolhida Por Deus Para ter um filho Você gerará um filho Do Espírito Santo Pelo Espírito Santo E o nome dele Vai se chamar o que? Mais uma vez Deus escolheu o nome Coloca o nome dele De Jesus Diga glória a Deus Por isso Glória a Deus Aí nesse sexto mês Olha que coisa interessante Nesse sexto mês A pessoa de Maria Mãe do Senhor Jesus Ela sai de sua casa E vai lá Para as montanhas De Judá Vai lá se encontrar Com a pessoa Com sua prima Chamada Isabel Mas quero ensalientar Que essa palavra Prima Aqui no texto No versículo 36 De Lucas capítulo 1 Onde fala Eis que também Isabel Tua prima A prima aqui No texto grego Significa compatriota Não é necessariamente Prima Como família Compatriota E a pessoa de Maria Ela vai então Ela vai então Nas montanhas Até a cidade de Judá Provando que João Batista Morava no vilarejo E sobe Vai então A montanha de Judá Piquirito E quando Isabel Escutou a voz De Maria Cumprimentando A pessoa Do filho A pessoa de João Batista Saltou no ventre E Isabel Foi cheia Do Espírito Santo Eu vou falar um amém Para você entender João Batista Saltou De alegria Isabel Foi cheia Do Espírito Santo Qual o texto Que você encontra Na palavra de Deus Mostrando que uma outra mulher Foi cheia Do Espírito Santo Dessa forma Que uma criança Saltou no ventre Diga comigo Só a mãe de João Batista Entenda só irmãos A pessoa de João Batista Em primeiro lugar Deus não escolheu o nome Segundo lugar Deus escolheu Para que ele fosse Cheio do Espírito Santo Dê glória a Jesus Por isso Agora João Batista Nasceu Diga comigo João Batista nasceu Diga o teu irmão João Batista nasceu Mas tem aqui Uma relevância No nascimento Todos nós Quando temos um filho Para nascer Nós fazemos dele O maior projeto possível Antes da criança nascer Esse aqui vai ser médico Esse aqui vai ser advogado Esse aqui vai ser engenheiro Você quer que ele seja Esse aqui vai ser presidente do país Esse aqui Esse filho vai Esse camarada vai ser Uma coisa tremenda Ele vai destacar Toda a família Entendeu? Esse vai ser Flamenista doente Vai ganhar vários campeonatos Esse vai ser Porque vai ser Abençoado Né? Porque na verdade Nós queremos Irmãos O melhor Para nossos filhos Quantos querem o melhor Para nossos filhos Digam amém Amém Então você quer o menor Para o seu filho Mas acontece Amados Que pela terceira Vem ele Camaia Agora Deus escolheu Algo para João Batista Será nazireu de Deus Não beberá vinho Não tomará bebida forte Não passará navalha na cabeça E nem na barba Se vestirá de pele de camelo Comerá gafanhoto E mel silvestre Diga comigo Meu Deus Deus agora escolheu A terceira qualidade Da pessoa de João Batista João Batista Não pediu para nascer Não pediu para ter esse nome Não pediu para ser cheio Do Espírito Santo Pensou talvez a mãe Que ele fosse crescer E ser um homem Não é verdade? Aquele homem destacado na sociedade Mas acontece que o João Batista Agora era completamente diferente Aí o João Batista Agora cresceu Lá estava João Batista No deserto Diga comigo No deserto No deserto Cabeludo Barbudo Barbudo Vestindo pele de camelo Diga comigo pele Não é cor não Pele de camelo Comendo gafanhoto E comi também Mel silvestre Ali então João Batista Começou a igreja Quantas pessoas Hoje não querem começar A igreja no deserto Querem começar a igreja No oásis Onde já tem pessoas Já tem um rebanho bonito Já tem ovelhinhas criadas As ovelhas estão dando Já seus cordeirinhos As pessoas estão sendo batizadas Tem avivamento Tem derramamento Do Espírito Santo Tem palavra de Deus É ali que as pessoas Muitas das vezes Querem começar a igreja No oásis Mas Deus escolheu João Batista Para começar a igreja Onde? No deserto Diga comigo No deserto E Jesus por sua vez Não havia ainda Nascido irmãos Não havia nascido Quando João Batista Para a glória de Deus Nasceu Ele nasceu com o intuito De preparar o caminho Para o Senhor Jesus Entende isso? Preparar o caminho Para o Senhor Jesus Aí então agora Cresce aquele homem Chamado João Batista E eles escutam Então avó No deserto Que prepara o caminho Para o Senhor Aparece agora Aquele homem Mão pequenino Barbudo Cabeludo Porque no deserto O shampoo do deserto É coisa boa É coisa fina Aquela chapinha Que ele fazia no cabelo Lá Era coisa boa Irmãos Imagina o cheiro Imagina o cheiro Do deserto Imagina a irmã Cláudia Aquele cabelo bonito Com o pílido Lá no deserto A vida inteira Vivendo Ia estar com os cabelos Lisinhos Imagina o cabelo Lisinho No deserto Era coisa de um mês Para o cabelo Aquele negócio Tipo o rastafalha Aquele negócio Bonitinho E o João Batista A palavra Preparando o caminho Do Senhor Pregando a palavra Falando a palavra Até que Deus fala com ele João Batista Você vai falar aquilo Que eu quero Que você fale Você vai falar aquilo Que as pessoas Não querem ouvir Querem ouvir Não deixem de ouvir Fala porque eu serei Contigo Aí o João Batista Agora é levado Lá para a cidade Mãe Sai do deserto E vai para a cidade Diga comigo Sai do deserto E vai para a cidade Existem crentes Que Deus tira da cidade E manda para o deserto Porque não aprendeu Ainda a viver um pouquinho Da parte que viveu Tem crentes Que estão saindo Do deserto E entrando na cidade E tem aqueles Que estão saindo Da cidade E já já Vão entrar no deserto Para aprender Da glória a Deus Para aprender A ser grata a Deus Por aquilo que Deus tem dado Para aprender A ver o mistério de Deus Os milagres de Deus O poder de Deus Aquilo que Deus tem realizado Em nossa vida Nada melhor Do que o deserto Para trabalhar Na vida do homem E na vida da mulher Deserto Deserto não tem água Suspeita a mulher Chamada Herodias E João Batista Eu preciso de tal coisa O Renato mandava fazer Chegou um ponto então Que agora que entrava Na sala do rei Não era mais agora Somente a voz do povo Era a voz de Deus João Batista Foi até Herói Diga misericórdia Me sai do deserto E vai até o rei Irmãos Quando nós falamos sair A história parece Não ser assim Muito pesada Para você Porque você não pensou Sobre a questão A realidade De você chegar Diante de um rei Para você falar A palavra que Deus Colocou em seu coração E a palavra que Deus Colocou no coração De João Batista Foi Olha o negócio é o seguinte Eu vim te entregar Uma palavra A palavra é o seguinte Essa mulher Que está contigo Que você pensa Que é a tua mulher Mas não é a tua mulher Porque é a mulher Do teu irmão Meu Deus Ué Não é a mulher do rei não Não Deus manda dizer Que Herodias É a mulher No teu irmão E você a tomou dele Isso é adultério O rei ficou Com uma raiva Daquele camarada João Batista Entregou a palavra E olha Saiu fora Mas acontece Que com o passar do tempo O rei não deixou Mais que João Batista Sequer entrasse na cidade Não deixou Sequer que João Batista Mais falava Mas mesmo assim O povo não precisava Porque na verdade Aquele povo Que agora estava lá Com o rei Agora estava indo Lá se encontrar com ele No Jordão Era um bom povo Que saia Porque estava vendo João Batista Pregando a verdade Falando a verdade Ministrando a verdade Abrindo o evangelho A palavra da verdade Para quem quisesse ouvir João Batista Não tinha trava na língua Diga graças a Deus Irmãos Hoje ainda existe Muitos João Batistas Que estão aí Pregando a palavra de Deus Existem três homens Na Bíblia No Novo Testamento Do Antigo Testamento E no Novo Testamento Que demonstram a pregação Em que casa A qual apalou o mundo A saber Elias A saber João Batista E a saber a pessoa Do Senhor Jesus É por isso que a pessoa Do Senhor Jesus Ele faz E ele mostra E exemplifica E ele aponta E ele esclarece Referente a pessoa De João Batista E a pessoa De João Batista Ele aponta João Batista E ele fala Sobre Elias Eis aqui na verdade Aquele que é maior Do que Elias Na verdade O de nascido de mulher Ninguém foi maior Do que a pessoa De João Batista Ele dá referência Ele dá referencial Ele mostra a diferença Porque o nosso Jesus Ainda que nós Passemos por luta Por problemas Jesus está sempre Na dianteira Nos dando sempre A razão De que nós vamos Revencer Vamos passar Pelas lutas Pelos problemas E ele vai testificar Que a vitória é nossa Através do teu sangue Poderoso nome João Batista Então agora Ele está na situação Ele não pediu Para nascer João Batista Diga amém Diga pro temor Você não pediu Para nascer assim não Meu filho Alguém fala Piquito aqui Por favor Diga pro temor Com muito amor E carinho Com muito cuidado Você não pediu Para nascer Tão bonito assim Agora diga um pequenito Você não pediu Para nascer desse jeito Você não pediu E João Batista Agora estava Irmãos Nesse inteirinho Né Agora voltou Lá para o desígo Deserto João Batista Amém irmãos Ele foi o maior Dos profetas O maior dos profetas No nascido de mulher Ele foi o maior Dos profetas Não havia outro Igual a ele Realmente Era um homem Capacitado Deus o colocou Deus o chamou Deus deu o nome Deus vestiu Deus de comer Deus de beber Deus cuidou De João Batista Eles estavam no deserto Mas era óbvio Querido Quem poderia O homem tinha Moral com Deus Irmãos O homem tinha Realmente um alto grau Um alto grau De risco De periculosidade Diante de Deus Ele orava E Deus fazia Impressionante João Batista Não foi um homem De milagres De coisa acontecer Ele era um homem Que endireitava Ele mostrava o caminho Na verdade Eu os batizo Com água Para arrependimento Mas está vindo aqui Depois de mim No qual eu não sou digno De tirar a sandália Dos seus pés Ele na verdade Os batizará Com o Espírito Santo E com fogo Aleluia Esse aí que eu estou falando Para você Vai batizar você Com o Espírito Santo E com fogo João Batista Naquele momento Quando ele terminou De falar essa palavra Mãe Bianca Basile Diz a palavra de Deus Que ele olhou E eis que estava quem? Jesus chegando E ele disse Eis o Cordeiro de Deus Ao qual tira O pecado Do mundo Aleluia João Batista Não saia da água Para nada Naquele momento Que ele saiu E perguntou E disse a Jesus Na verdade Eu careço De ir até ti E tu é que vens Até mim E o Senhor Jesus disse Deixa por agora João Batista Para que se cumpra Toda palavra Amém Deus não escolheu João Batista Mas toda palavra A lei E os profetas Estava para ser cumprida Nas manos De João Batista Glória a Deus Tem coisas que Deus faz Irmãos Que nós não conseguimos entender Tem coisas que acontecem Na sua vida Que você não consegue entender Você não consegue explicar Não procure Compreender E nem entender Somente glorifica O nome do Senhor Deus Por isso que ele tem Me concedido Tem me dado A pessoa então Agora de João Batista Jesus entra Com João Batista Na água E quando Jesus Desce as águas Batismais O batismo significa Submersão É por isso que o batismo Tem que ser Todo corpo na água Essa questão De pegar a criança E jogar a vinha na cabeça E estar fora de cogitação Isso é sine qua non Não existe Na palavra de Deus Um versículo Que mostra Uma criança Sendo batizada Nos mostra na verdade O batismo Batismo do grego Significa Submerso Todo corpo na água Quando você desce Você está dizendo Eu estou morto Para o mundo Quando você nasce Você sobe Eu estou vivendo Agora Unicamente para Cristo Jesus Eu dou um exemplo Jesus não tinha pecado Não tinha necessidade De ser batizado Mas ele veio Mas ele veio para nos dar Fazer Eu me alegro Eu me alegro nele Aleluia Jesus saiu dali então Irmãos E foi fazer a sua obra João Batista Agora havia cumprido A sua missão Diga comigo Cumpriu a sua missão Diga para o demão Cumpriu O batista Cumpriu a sua missão Mas agora irmão Existem momentos na vida Que você não entende O que acontece com você Existe um momento Na sua vida Que você fica perplexo Em conhecer Deus Do jeito que ele faz contigo Às vezes parece que Deus te deixa Literalmente na mão Parece que Deus Abre mão de você Ele te usou É como um bagaço Usou e jogou fora Nós ficamos Muitas das vezes Escandalizados com Deus Ficamos escandalizados com Deus Por favor Aqueles que Eu já vou levantar A mão da minha Já ficarem escandalizados Com Deus Levante a mão por favor Olha Deus Muita gente sabe o que é isso Só fica escandalizado com Deus A pessoa que já teve Experiência com Deus Sabe que Deus não vai falhar E o dia que você pensa Que Ele vai agir Ele não age Se você não levantou a mão Significa que você precisa Ter experiência com Deus E Deus O João Batista Da mesma forma Ele sabia que Deus não falhava Ele abriu tudo isso O meu nome foi Deus que deu Eu fui cheio Desde Embrião Dentro do vento da minha mãe Glória Deus é Maria falou lá E eu soltei Enchi minha mãe Do Espírito Santo É Fui eu Eu sou eu Sou lazireu de Deus Não corto cabelo Não faço ababa Como gafanhoto Meu se veste Eu estou aqui pregando Eu estou aqui batizando Raça de vírus Quem vos ensinou A fugir da ira vindoura Eu batizo essas pessoas Que estão raça de vírus Já caraca Surucu O que tem Os jibói O que quer que você Vem pra cá Tá arrependido Então seria batizado aqui Era batizado Para remissão dos pecados Então eu fiz a minha parte E agora Deus O que vai ser Qual é a próxima etapa Da minha vida João Batista Que coisa né Existe uma situação Na sua vida Que você fala Bom Deus já fez tanto Através de mim Que por certo Deus tem alguma coisa Mais pra fazer comigo É realmente Deus tem Aí tem que ir Fazer assim É Ah Tem Deus tem Deus além de te usar Na vida Ele quer glorificar O seu nome Na sua morte Alguém diga Graça de Deus Graça Ah só apertado Agora Tem que ir Que morrendo Não é irmão Tem que ir Que está tão preocupado Com a saúde Que faz de tudo Faz dieta Como é alimentação 100% natural É material É alimentação Orgânico Câncer Isola Que sangue Jesus tem poder Eu não quero isso Na minha vida Eu calcôma Bom Meu Deus Essa diabetes É o nome Diabete Isso é mais do diabo Diabete Que a gente não fica diabético Que a gente não fica Com um problema Na saúde Com ataque de coração Que a gente não tem Essas adrenalinas Né E pensa que na verdade Irmãos Deus Ele deseja Que você glorifique a Ele Principalmente Na sua morte Amém Ah Glória a Deus Deus deseja Que você glorifique a Ele Principalmente Na sua morte Amém Tem crente Que quer viver Para sempre Na face da terra Tem crente Que acha tão bom viver Ah se Deus me der graça Eu vou viver Mais uns 90 anos Meu amado irmão Tu quer ver Tem grande população É isso que você deve Nessa vida Tu quer ver O bicho pegar Aqui nessa terra Quanto antes Jesus me chamar Melhor Meu amado irmão Se for na pedra Dura e fria Glorificado Sendo o nome Do Senhor Jesus Se for no arrebatamento Louvado Sendo a Deus Mas uma coisa é certa Irmãos Não dá para ficar Nesse mundo Sabendo o quanto De Cristo Já está na face da terra O Espírito Já está na face da terra E Jesus Está voltando Para buscar Essa igreja A igreja Levanta a mão E diga Maraná Agora vem Senhor Jesus Agora chega Então a questão Louvado Sendo a Deus A pessoa De João Batista Rapaz O menino Não pediu Para nascer Dessa forma Não 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 Entendendo isso Quem poderia Imaginar uma coisa Dessa Pastor Henrique Jamais pediu Para vir Para ir Jamais pediu Para ser pastor Na minha vida Quando Deus Falou comigo Tu serás pastor Eu falei Sabe o que diz Jesus Te repreende Tenho misericórdia Na minha vida Que malé Para nem pensar Deus chama outro Deus falou comigo Vou te tirar Desse trabalho E te mandar Para bem longe Daqui Falei Hum 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 Pode procurar outro Sai Que malé Viver na casa de Deus O que o pastor Noel pregou Que foi a grande Na minha vida Eu depender De dízimos E ofertas Na casa de Deus Comer de dízimos E oferta Na casa de Deus De forma alguma Sempre trabalhei Para me sustentar A minha e a minha família Ele falou Não, eu quero você É você que eu quero Eu não pedi Diga para o teu irmão Você não pediu Irmão Para vir para o teu irmão Não, meu filho Diga para o teu irmão Com muito carinho Deus Te escolheu Para o teu irmão Desde o ventre Desde a sua mãe Diga para ele Com muita amor Assim Resolva Resolva com Deus Resolva com Deus Ninguém pediu Aí agora Vem a pessoa Despedir Do Senhor Do Senhor Nosso Deus Irmãos E quer resolver A situação Com João Batista Olha, você Indiretou o caminho Do Senhor Indiretou o caminho Agora você vai Glorificar Na morte Na morte? Como assim? Na morte Herodias Já pediu Irá pedir Irá pedir a sua cabeça Na bandeja Está preparado? Diga comigo Não Deus não mostrou Para João Batista Na verdade Que ele iria morrer Dessa forma Irmã Fábio Se alguém fala contigo Olha, o negócio é o seguinte Pedir a sua cabeça Falaram que vão te matar O que você faz? Eu corro muito, irmão Então, sendo sincero Você vai falar o quê? Só procurar a polícia De autoridade Falar que vão me matar Estou apavorado Eu não sei o que eu faço Na minha vida Eu não sei Sim ou não? Se puder você comprar Uma 12 Uma automática Uma AK-47 Você fará alguma coisa Para se guardar O crente não faz essas coisas Não, irmão Realmente faz Então, nós observamos Que o João Batista Agora Entrou Na cadeia E o inimigo Entrou na cadeia Diga pro termô Entrou na cadeia Sabe quantos dias Que o João Batista Põe uma decisão na cadeia? De 30 a 45 dias Imagina o João Batista E Mônica Maia Entrando na cadeia Ele era destacado Do povo, irmão Todos conheciam O João Batista O João Batista Agora entrando na cadeia Imagina o preso Olhando para o João Batista Hum Seremos soltos Olha quem está Entrando aí O ungido de Deus, rapaz É aquele que nós Ouvimos falar Que ele batizou Jesus E desceu o Espírito Santo Em forma de pova Sobre Jesus E o céu se abriu E disse E Deus disse Eis o meu filho Amado E com o qual Tenho muito prazer Esse daí Se está na cadeia Um milagre Vai acontecer Primeiro dia Não aconteceu nada João Batista Está na disposição Dois dias Não aconteceu nada Três dias Não aconteceu nada Quatro dias Não aconteceu nada Dez dias Se passaram Maia A paciência O profeta Vai se acabando Eita Quinze dias Nada Vem que dia Marcelo Piquirito João Batista Chama os discípulos dele Mateus capítulo 11 E fala assim Vem cá Mateus capítulo 11 Versículo 1 Versículo 13 Vem cá Vá até Jesus E pergunte Para ele Se ele é o Messias Ou se o Deus Esperar por alguém Vim depois dele Meu Deus João Batista Duvidou Se Jesus Ao qual ele havia Batizado E viu o Espírito Santo Descer em forma de pomba Sobre ele O céu se abriu E disse Eis o meu filho amado Ao qual tenho muito prazer Se realmente Jesus Ele era o filho Meu Ele era o Messias Você está entendendo De quando chegou João Batista Mas peraí O homem Tinha um nome Que Deus colocou Ele era um homem Cheio do Espírito Santo Porque desde o vento Porque isso Ele é um camarada Nazilhão de Deus Separado de Deus Ele era famoso Deus dava comida Deus dava de comer Deus dava de beber Deus dava saúde Deus dava casa Deus dava aposento Deus dava cama Agora na cadeia Irmã Cláudia Lemos Vem cá Pergunta Se ele realmente É o Messias Ou se nós temos Que esperar por outro Meu Deus Como é que pode Irmãos Aí os discípulos Chegaram para Jesus Jesus João Batista Está preso Existem momentos Na vida Que Jesus fala assim Um ambiente Que eu faço Está preso É É sério Deus vai me tirar daqui Não tinha não Existem situações Que é para a glória Do nome de Jesus Ah nem todos falaram Aleluia Glória a Deus Tá bom pastor Chega Eu vou pegar esse negócio Porque eu deixo O que mais Existem momentos Que é solteirice Glória a Deus Fala Você vai falar Glória a Deus Aleluia Só um solteiro Glória a Deus Aleluia Por favor Fica solteirice É para a glória de Deus Meu filho Você pega e pega É uma cadeia Que você está aqui E você fala Meu Deus Como é que fica a situação E Deus não faz Mas meu querido Existe momentos Da vida Em que o casamento É a tua prisão Tem casais Que vivem Como se fossem Prisioneiros Um do outro Dentro da cadeia Dentro de casa Preso Um na cela Outro no outro Um dorme na sala Outro dorme no quarto Fala a Deus Um dorme na cozinha Um tem um horário Para usar a cozinha Seu horário Usar a cozinha De duas horas da tarde Até as três Né Gosteiro Quando eu chegasse De duas horas da tarde Seu horário De usar o banheiro É de uma e meia Até as duas horas Imagina uma coisa dessas Eu já vi um casal Você está vendo Uma família em casal Que a mãe dormia Com a filha E o pai dormia Com o filho Dentro de casa Aparecia aquela família Família dinossauro Os dois saíram Dos quatro A filha e a mãe Saíram do quarto E o pai e o filho Saíram do quarto Bom dia Como vai você? Dormiu bem, querida? Dormiu bem? Eu não consigo entender Onde se aplica o querida Dormiu bem, querida? Muito bem, querido Graças a Deus Bom de você Tudo é um paraíso Foi tão bom Dormir com você Dormir agarradinha Com a nossa filha Foi muito bom Eu dormi longe Do meu filho Ele na cama E eu na outra cama Mas está tudo bem com você? Vai bem Vai tudo bem Vai tudo bem Existe então aquela prisão Dentro de casa O apóstolo Paulo nos diz Em 1 Coríntios Capítulo 7 Tem alguns que dizem assim Ah pastor Mas tem a palavra Deus nos diz Que casamento É só até que a morte Não separe Não Eu vou questionar isso daí Porque no capítulo 7 De 1 Coríntios O apóstolo Paulo fala assim Se separarem Que vivam em paz Mas caso na verdade Servendo Que volte um para o outro Tem casamento Irmão Que misericórdia Não tem condição De ficar vivendo junto não O marido está na cara da mulher E espanca E vai mesmo Ô Jesus Eu falo ou não falo irmão? Alguém grita aí Fala pastor Fala pastor Vou falar porque Em nome de Jesus Você está pedindo Para a paz de Deus Minha amada irmã Guarda a planta do coração Teu marido colocou A mão onde você Apertou o bracinho Coloca a mãozinha no telefone Na irmã Chama a polícia na hora Você apertou o braço A boca está sentando A mão na sua lata O melhor remédio Para um marido violento É polícia É cadeia Isso é covardia A menos minha irmã Que você saiba lutar Kung Fu, Karate, Jiu-Jitsu, Brasileiro Alguém Quebra o braço dele O pescoço Trambula ele Quebra a coluna Quebra o braço O passo Quebra o rins Amassa o rins O estômago O intestino grosso Fura o olho dele Fala alguma coisa irmão Fala alguma coisa Meu querido Em nome de Jesus Fala fazer musculação Faz fitness Levanta peso Chega para ele mostrar Que você aqui Vem para você ver Se eu não me arrependo Você é miserável Tem homens irmãos Que quase são frutos Tem homens que é bruto Chama a polícia Para ele Ele fica mansinho Pode ser o homem mais bruto Mais macho Que o fone Na face da terra Mas quando fala A polícia Chega batendo Assim que ele bate Na porta de casa Abre a porta Enquanto um policial Conversa com você O outro está atrás Do outro Está indo assim Olhando Ver se tem algum Abajo caído Tem alguma coisa Fora de casa Eu quero ver sua mulher Mas tem mulher Quando o policial Chega Não Everything is ok Everything is ok Olha o meu Everything is ok Não is not ok Se tem um marquinha No seu braço Meu filho Minha irmã Quase uma coisa Um casamento Que não pode ter agressão física Que muito menos Não pode ter agressão verbal Agressão verbal não O crente Ele fica com fruto do espírito Até para brigar com a mulher Irmãos Tem que ter fruto do espírito Até para falar com o marido Tem que ter fruto do espírito Falar com o teu marido Tem que tomar cuidado A manhã Quando você fala com o teu marido Que é perigoso Deus pode pesar a mão sobre você Entendeu? Então Macie a sua voz Para de ficar falando Com o teu marido Da maneira como você fala Entendeu? Então nós entendemos É macio Que essas coisas Existe essa Diga comigo Diga comigo Jaulas Jaulas Diga o termo jaula É uma jaula Que a única coisa Que pode salvar É a chave chamada perdão Que está na mão de Jesus Ele vai lá Está perdoado Vem para cá Vem cá Me dá aqui um cheiro Um beijo Um abraço Pronto acabou Acrescidou um abraço Aí o João Batista Agora está aqui comigo Cadeia Cadeia João Batista está na cadeia Em uns 30 dias Nada acontece Vai lá e pergunta para Jesus Se ele realmente Se ele realmente É o Messias O enviado de Deus Ou se eu tenho Que esperar para o outro Sabe o que ele estava dizendo Querendo dizer com isso Vamos fazer o seguinte Vamos analisar a mente Do João Batista Pergunta para ele Ele se pôr na casa E ele é o Messias Por quê? Se ele falar que não Eu posso ficar tranquilo Porque Deus vai me tirar daqui Porque eu estou aqui Para preparar o caminho Do Messias Quando chegou a notícia Olha Jesus mandou te dizer Que os coxos estão sendo curados Os cegos estão enxergando Os depósitos estão realmente Sendo curados Os demônios estão sendo liberados João Batista falou assim Morri Acabou Acabou Ele ficou tranquilo Você não escuta Nenhuma palavra Depois de João Batista Procura você ver Se você acha alguma coisa João Batista falando uma coisa Ele ficou na terra direto Ele falou Bom, agora é o momento De eu glorificar a Deus Assim que os discípulos Saíram na presença de Jesus Diz a palavra de Deus Em Mateus capítulo 11 Versículo 1 ao 10 Que o Senhor Jesus Começou a falar A sega de João Batista Cadê os discípulos? Já foram? Já foram Deixa eu falar aqui Para vocês aqui Dos nascidos de mulher Nenhum Foi tão grande Como João Batista Irmãos Existem coisas Que Deus está falando De você Para outras pessoas Sem você saber Deixa eu repetir Para vocês Amado Glória a Deus Existem coisas Que estão acontecendo Por trás de você Deus está agindo Por trás de você Dando testemunho Por trás de você Sem você perceber Foi assim Com Jó Irmãos Sem Jó saber Deus estava Dando testemunho Dele Para Satanás É um homem Fiel Temente Que se desvia Do mal Está na face Da terra Ainda hoje Isso acontece Bianca Basile Deus está dando Testemunho Por você Deus está dando Testemunho Pela sua vida Está passando Por luta Não se preocupe Por trás de você Deus tem algo Preparado Por trás de você Deus tem algo Preparado E com certeza Vai encher O teu coração De alegria João Batista Agora estava Na situação Minha esposa Então quer dizer Que ele é o Messias Ele é o Messias Acabou a obra Não Tem uma obra ainda Tem uma obra ainda Irmãos Guarde algo No teu coração A maior obra Que existe É quando o crente Morre É em Cristo Jesus Ele é salvo Em Cristo Jesus É quando ele morre Você pode dizer assim Verdadeiramente Aí morreu Um homem De Deus O Espírito Santo Fala no coração Daquele que foi salvo Eu fui querido Sabia disso meu filho Sabia disso meu cara O Espírito Santo Fala Irmão Zenil Quando aquela pessoa Morre no Senhor O Espírito Santo Desifica Porque o apóstolo Paulo Falou sobre isso O apóstolo Paulo Não fiquem tristes Dessa forma Por aqueles Que já morreram No Senhor Então existem as pessoas Irmão Cleiton Nunes Que nós Quando elas partem Para a eternidade O Espírito Santo Fala Confarte o teu coração Um dia você verá Quando não O Espírito Santo Fala Infelizmente Você sente a tristeza Uma tristeza Recentemente morreu Foi uma perda Muito grande Para o Brasil Acerca de um cantor Famoso Que partiu E assim que morreu Os crentes Começaram A espalhar A notícia Ele havia Aceitado Jesus Como Salvador Olha mesmo Porque quando a pessoa Aceita Jesus Como Salvador Tem que ter Fruto do Espírito Tem que ter Fruto do Espírito O baterista Do Iron Maiden Ele falou Que aceitou Jesus como Salvador Mas ele falou Eu não vou parar De tocar bateria No Iron Maiden Só porque eu aceitei Jesus como Salvador Eu continuo sendo baterista No Iron Maiden E eu preciso tocar Mas se ele vai tocar Seek, seek, seek The number of the beast 666 o número da besta Mas que fica então Exaltando a pessoa Do maligo E servindo a Deus Você não pode Servir a dois senhores Ou você vai agradar a um Ou você vai agradar a outro Existem pessoas Que muitas vezes Querem glorificar a Deus Servir a Deus Dos dois campos Das duas formas Eu não posso deixar De fazer isso Porque na verdade Esse aqui é o meu sustento Então eu preciso Permanecer dessa forma E dessa maneira É o único ganha-pão Que eu tenho Imagine que se as mulheres Que estão vivendo hoje No mundo da pornografia Os homens que estão vivendo No mundo da pornografia Se eles pensassem Pensar dessa maneira Eu aceitei a Jesus Mas a única coisa Que eu sei fazer É um pornográfico Eu aceitei a Jesus Mas a única coisa Que eu sei fazer É traficar Eu sou traficante profissional De carteira assinada Vou fazer o que é da minha vida Tantos anos no ramo Prodindo do pop O que eu vou fazer da minha vida Não Deus não Deus não Deus não Absolutamente Então a partir de hoje Eu vou fazer o seguinte A partir de hoje Eu não vou vender nem farinha E eu não vou vender Nem o crá Nem pedra Eu vou vender só maconha Porque é algo natural Algo que acontece na terra Vai crescendo 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 Não é nada aqui É algo que Deus fez Imagina sacrificando Pensar dessa maneira Tem que ter mudança de vida Porque agora é Deus Se não tem mudança de vida Não está aqui na palavra de Deus Se não está na palavra de Deus Não pode estar escritando No reino dos céus Porque tem que ter mudança de vida Porque tem que ter mudança de vida Se Deus te chamou solteiro Fica solteiro Deus te chamou casado Fica casado Se Deus te chamou Meu querido Alguém sentar Alguém sentar na cadeira Alguém sentar na cadeira de Mãe Que viria Ela fica perdida Tirar minha cadeira daqui Não Porque sentava no lugar dela Mancar a mesma coisa Eu tive que colocar uma cadeira aqui Para destacar Porque eu ficava sem cadeira Para sentar Mãe Silvinha Da mesma forma Quarta-feira a Silvinha Não estava aqui Ué, cadê a Silvinha? Sexta-feira, ué Domingo, Silvinha Domingo é É a igreja toda na casa dela O que está acontecendo Porque nós sabemos O que está acontecendo Nós não procuramos Mão Viladas É sempre naquele buraco Lá atrás lá Última cadeira Fazendo bagunça Para as crianças Lá no cantinho Fica por aí Fica por aí mesmo Não precisa vir para cá Para frente não Fica linda É sempre daquele jeito também Andando para lá e para cá Nada para o outro Porque é diácono Na casa de Deus É a mão da mesma forma Gabriel na verdade Sabe aquele rapaz Que está ali Que é sem vergonha Vem ficar lá atrás Bate perna para cá Vai para um lado Então, mas Isso O que é isso, irmão? É o momento De descontração Diante de Deus Que Deus te dá O refrigério na alma E você não pode Deixar essas coisas sair Mas pastor Parece então Que vai acontecer comigo Que aconteceu com João Batista João Batista Meu querido irmão Guarde isso no seu coração É um caso Em que Deus falou Olha Eu vou fazer isso Na sua vida Deus tem para cada um De nós Deus tem de momento certo A hora certa Para nos abençoar Agora uma coisa Com certeza Ela é certa A vitória é nossa Pelo sangue do Senhor Jesus Aleluia Você sempre será vitorioso No final de tudo Quem irá sorrir Será você Diga bem por isso Mas tem cliente Mas tem cliente Que não consegue sorrir A minha casa Não sorri não Agora começou a sorrir Tem cliente Que tem que pagar O meu filho Você te der 20 dólares Você sorri 20 dólares 25 De dois mil dólares Começa a mostrar Pontinha no dente Pontinha no dente Porque a maravilha Se diz uma pessoa Uma pessoa crente Como é que foi isso Como é que você está O seu dia hoje Você iria ter escutado Essa frase já Mais ou menos Quem te falar Que está mais ou menos Meu querido irmão Mateus 5,7 É bem claro Nesse sentido Se a outra palavra Se ensina ou não A coca-lipro se fala Que você não pode ser mono Ou você tem que ser quente Ou está tudo bem Ou está muito ruim Ou não está prestando nada Como é que está pastor? Bom Está terrível o negócio O negócio está bom Ah, está Mais ou menos Como assim mais ou menos? Está tudo bem Graças a Deus Pega o exemplo Da mulher sulamita Pega o exemplo dela lá Vai lá Ébio profeta E aí mulher Como é que vai as coisas Na sua casa? Vai tudo bem Tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o meu marido E aí Como é que vai as coisas Com o seu filho? Tudo bem com o meu filho O marido morto O filho para ser vendido Para pagar as contas O marido que morreu Deixou para trás E aí ele dizia o que? Vai tudo muito bem Tudo muito bem Fica um sorriso no rosto Vai tudo muito bem Tem crente Mas tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado com ele Para perguntar Como vai as coisas E aí tudo bem? Olha a sua conta Você não paga minhas contas Como assim? Não Não é Não é Não é Mas quanto sou eu Rapaz Estou passando por uma luta Com o meu negócio Você não sabe o que estou passando No meu coração não Rapaz É só luta 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 Eu não estou entendendo mais Na minha vida Como é que é Me explica Como é que Mas se você não está conseguindo explicar Como é que eu vou explicar Como é que está a sua luta Essa sua aprovação Na sua vida Basta você sorrir Meu querido Vem comigo Sorrir Sorrir Um sorriso muda Muda completamente A palavra que eu nos disse Meu querido Irmão Que o Senhor Jesus Quando ele foi batizado Foi cheio do Espírito Santo E se alegrou no Espírito Aleluia Pode ver Diga bem por isso Você alegrou Rapaz Dá glória a Deus Aí Glória a Deus Ah como é que está Ah Queria pegar os onipipip Hoje Mas Tudo merraquinho Tudo baixinho Deu para tirar uma foto Alucinante É Mas Você é grave Rapaz Tantas pessoas Gostariam de tirar Pelo menos uma foto Que fosse Pelo menos Da areia De pipeline Deus colocou você No lugar certo Na hora zero No momento certo É verdade Diga glória ao nome Jesus por isso Amém Hoje não tem onda Fica comigo Não tem onda Mas continue insistindo Pipeline Rockpoint YV Violente Sim ou não? Continue insistindo Irmão Vai para lá Pastor Mas o que eu faço Pastor Eu não tenho onda O que eu posso fazer? Pega a técnica Meu querido Não tem onda Surfiste na placa Quando não tem onda Vai pegar campeonato Não tem onda Claro que não O que você faz? Pega a sua prancha Vai para a pipeline Fica a sua pranchinha lá Senhor Pipeline está aqui Não tem ninguém aqui agora Deixa eu orar Meu Deus Eu vou participar Desse campeonato aqui Tem misericórdia de mim Ora antes do dia acontecer Ora antes Tem que dizer assim Fala mãe Fala mãe pastor Vai lá meu querido Vai lá Coloca de joelho Lá de frente Pipeline Deus Tem misericórdia de mim Guarda a pipeline aqui Senhor Guarda o surfiste Que vão estar aqui na água Aqui é cheio de coral Me livra de cair Em cima de aqui Se eu cair Eu é capaz de eu morrer Aqui nesse lugar Me livra de tal coisa Se eu tome com as mãos Levanta a sua mão E olha Vai ser uma grande diferença Pega a tua prancha E pega na mão do Senhor Nosso Deus Senhor Eu vou usar essa prancha Para ti Senhor Me guarda Quando eu estou vendo Essa prancha Senhor Quando eu trocar Que as pessoas Ainda que elas não me vejam Mas que possam ver A tua mão comigo Eu posso ser Apenas que essa prancha Vem ser um sinal De muitas bênçãos Que eu vou ganhar Eu vou sentar Minha família nessa prancha aqui Senhor Eu vou ganhar campeonato aqui As pessoas vão ficar de boca Apenas que eu vou me ver Então eu trocar Para Aleluia Eita Glória a Deus Eu estou falando aqui irmão Você foi de Deus Rapaz Você não viu que eles vêm Descendo a ponte Deixando de dropar na onda E Glória a Deus Não faça isso meu irmão Faça isso Lá no meio da um dropou Aleluia Vai não Tem crente Que tem pessoas Que descem a Banzai Banzai Eu quero glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia E não grita também Segura Jesus Que é o amor Não é Aí ele vai te tramar Sai da frente Satanás Eu estou passando Miserável Deus vai te abençoar em nome de Jesus Irmão Glória a Deus por isso Glória a Deus Deus tem altas adrenalinas para a sua vida Olha isso Eu estou falando agora É a parte de Deus para você É uma profecia de Deus para você Deus vai levantar uma onda tão grande Para o seu trabalho Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Deus está levantando Mudou Porque ia levantar Agora foi levantando Está levantando Deus está levantando uma onda tão grande Para abençoar a sua vida profissional Aleluia Se você não se preparar Você não vai conseguir acompanhar essa onda Irmão Até na areia Meu querido Vá até o final Porque Deus vai levantar uma série de bênçãos Sobre a tua vida Aleluia Deus vai levantar coisas boas sobre a tua vida Aleluia A mulher ele ouviu Chegou para ouvir aqui dentro Porque é bênção Deus vai levantar outras ondas de tal maneira Louvado seja Deus E você não vai tomar na cabeça Deus vai te honrar Até o final Em nome do Senhor Jesus Deus vai abençoar Deus vai lhe guardar Se prepare Porque Deus vai levantar outras ondas para você Diga a glória a Deus Diga para o teu irmão Está entendendo o que Deus está falando contigo, irmão? Fala para o que você está entendendo, irmão? Tu não escolheu não, irmão Foi igual João Batista Diga comigo Meu destino Meu destino Não, não, não Fala igual carioca Destino Meu destino Essa é a palavra correta Meu destino Está Nas mãos De Deus Deus Muito bem Meu destino está nas mãos de Deus Meu irmão Você pediu para nascer? Não Alguém pediu para nascer? Caso mais ser você, por favor Não Você pediu para nascer Você pediu esse nome? Não Você pediu para ser rei de Espírito Santo? Deus o conselhou para você? Deus não te deu isso? Amém Deus não te deu a conversa Você é cheio de Espírito Santo? Amém Amém Você pediu para ser crente? Não Quem pediu para ser crente? Diga amém Ninguém? Vai A última coisa que nós queríamos na vida É ser crente Verdade Verdade Sim ou não? Sim Sim Fala aí Era terrível Me conheceu Estou aqui Como eu conheci o meu Rapaz Esse aqui Irmãos Esse aqui Meu Deus Ele não pediu não Eu pedi por ele Se ele pediu Deus não escutava Deus não escuta A oração dos pecadores A irmã O que ele pediu Você não pediu Para ser crente Mas aí Deus olhou para você Olhou para você E disse o que? É você mesmo que eu quero Aleluia Chega um ponto Na nossa vida Irmão Guilherme E a gente fala assim Eu estou duvidando Que eu vou ser crente Você não acredita Irmão O que é que eu diga? Você não acredita As pessoas olharam Para minha esposa Quando eu nasci De Jesus como Salvador Você é crente O crentinho Crentinho Você imagina Irmão Freitas Crente Renata Renatão Crente Os amigos Que eu digam André Crente Breno Breno Agora é crente Mãe da glória a Deus Glória a Deus Mãe Zenilda Que benção Olha esse nome Cláudia Lemos Cláudia Lemos Cláudia Lemos Olha aí Pode falar comigo Deus exagerou Deus escandalizou o evangelho Converteu Uma Cláudia Lemos Bruno Lemos Crente Irmão Bruno Lemos Uma Cláudia Lemos Aceitou Aí se cumpriu Se cumpriu na vida dela Atos 16 31 E disseram Crê no Senhor Deus Cristo E será salto Tu e a tua casa Está aí Marido e filho Uma bênção Na casa de Deus Então você não escolhe Você não Fica comigo Eu não escolhi isso Você não escolheu Mas Deus escolheu A diferença é essa Quando Deus escolhe A palavra de Deus Fala que aquele Que pertence a Deus O diabo não Pode passar por luta Algum cliente Que tem medo de luta Esconhecer você por favor Só o senhor Deixa eu pensar Uma hora para você Mais alguém Que tem medo de luta Fala para o teu irmão Sua vida é de luta Meu filho Eu falo Você sempre vai passar por luta Não vou falar Você sempre vai ter Uma lutinha na sua vida Às vezes A vida é pingando Uma lutinha Uma lutinha aqui hoje Daqui a um mês Tem mais uma luta Daqui a pouco passa por outra Aí você diz assim Eu não quero passar por luta Vai acumulando juros E o coração me detalhe Então vai passando Pela luta Gradativamente Chegou a luta Deus me dá graça Eu tenho que passar A luta é minha Diga comigo Diga para o teu irmão A luta é tua A luta é tua Se vira Se vira A Lica Maia Tem os problemas dela As lutas dela Mã Camila também Os problemas dela As lutas dela A Mã Vânia também Da mesma forma E Mã Camila também Então cada um de nós Tem as nossas lutas Nossos problemas Se eu for Falar para você Os meus problemas Eu falo assim Meu Deus Pastor Deixa eu estar com meus É muita coisa Pastor É muita luta É muita prova Você não escolheu Essas coisas Irmão Deus colocou isso Mostrando para você Que você pode vencer Para envergonhar o inferno Para envergonhar o diabo Para envergonhar o satanás Porque satanás Pensa que você Não vale nada Ele acha que você É a história do mundo Ele vê você É um ser pecador Todo torto Todo errado Não sabe sequer Às vezes Fazer uma oração Que não sabe Às vezes Dar a glória a Deus No tempo certo No momento certo Não sabe Às vezes Entender os planos de Deus Satanás tem uma fúria Grande contra você Porque ele vê Deus aprimorando A obra na sua vida Deus tirou Aquele mundão Que estava no teu coração E colocou O seu Espírito Santo Te enchendo Te transformando Te capacitando O crente vai dando glória a Deus Levantando a mão E glorificando E exaltando Aquele que vive Ele preparou a sua vida Para você ser vitorioso Vai conceder a você Vida de milagre Vida de bênção O inferno não pode contra você Porque maior Aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo A vitória é tua Pelo sangue do Senhor Jesus A igreja faz barulho Glorificando o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Que Deus te abençoe Amado irmão Espero sinceramente Que essa palavra Permaneça no seu coração Amém 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 Que Ele nos concedeu E que Ele tem E que eles acham Em três versículos Um em diante nos fala Que existe um tempo Determinado Para todas as coisas Debaixo do sol A saber o que Existe o tempo de falar E o tempo de Ficar calado Então se você tem o direito Então se você tem o direito de ficar calado Deus vai fornecer Um versículo Um versículo Mãe Cristo Jesus O diabo quer usar as pessoas De dentro da igreja E colocar você para fora Irmão Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Amém Daqui eu só saio E Deus fala assim Acabou Seu tempo terminou Você fez a obra Está tudo certinho Pode ir embora em paz Meu céu Amém Por isso É mesmo Do contrário Diga para o teu irmão Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Não meu filho Diga para o teu irmão Incomodado que se mude Incomodado que se mude Incomodado que se mude Não irmão Fica em paz Sai não A gente ama Do jeito que você é Meu filho Desse jeito aí Não é muito obrigado Não meu filho Não é muito fácil Aceitar você Mas a gente ama A gente ama Não precisa agradecer A gente ama Realmente pelo amor De Cristo Se não fosse o amor De Cristo Entre nós Jesus Amo o Renatão Do jeito que ele é Faz amor o Renatão Do jeito que ele é Como vai ser você Renatão é benção Renatão é benção É fácil É fácil É fácil É fácil É fácil Amor o Renatão É Né Então ame o teu irmão Da forma como ele é Existem pessoas que Deus Quantos aqui se chamaram Filhos de Deus? Quero conhecer você Nosso Deus Tô tentando as mãos Que benção Que a gente tá com a mão Colada na parede Se você é filho de Deus Deus é pai Né irmão? Deus dá varada também Diz a palavra de Deus Que Deus colocou Que Deus colocou no mundo Para Espeçar os seus pés E o seu dono Está lá em cima No terceiro céu Imagina o tamanho Da mão de Deus Para dar palmadinha Na criança Algumas vezes Você vai fazer alguma coisa O pastor Eu não tô vendo Eu não quero nem saber Da minha luta Das vezes Porque o Espírito Santo Conhece você Aí vai o Espírito Santo Para você Aí a minha mãe Quando fazia assim Sabe assim Fazia assim Ela fazia assim Ó Luiz Henrique Olhar pra visita Falar meu Deus Eu ficava em pânico Eu já sentava de depressão Acabou o dia Meu irmão Queria nem saber Igual minha mãe Era como se fosse Uma onça Meu querido Pegando na espreita Passava Ela começava a sorrir Com um Começava a sorrir Com outro E começava Quando assim Esqueceu Quando chegava em casa A mãe fazia A casa ainda Era fechava Fechava assim O cara das costas dela Eu falei assim Puxava a chave Luiz Henrique Eu falei Ela lembrou Vem cá meu filho Muito educado Minha mãe Vem cá meu filho Deixa eu conversar Com você um pouquinho A cara pegava um filho Assim De ferro Vem cá meu filho Eu preciso te ensinar Como é que você deve se portar Na cara dos outros Deixa eu falar Deixa eu falar com você primeiro Meu filho Não corre não Porque esse filho Que vai alcançar O teu longo na porta Mas não corre não Vai lá começar meu irmão Olha meu filho Quando você for na cara dos outros Você não Não faz do jeito que você fez não Pegar comida Fruta na casa dos outros Sem pedir A falta Educação Eu falei Eu vou até uma mulher Com você meu filho Que eu jamais Na minha vida Passarei Nova O coro comia Eu falei Eu vou colocar uma banana Aquela banana É como se fosse Um cacho de banana Aquele troço Eu sentia arrepio Eu estava na casa dos outros Assim olhando Não vi nada Eu estava com a ele Às vezes ele chegava E perguntava Tinha uma fruta? Não Jamais Quer água? Aí ele perguntava Minha mãe Mas ele não come nada não? Pergunta para ele Quer comer alguma coisa? Me arrumar Uma coisa? Não estou bem senhor Não estou bem Quer uma uva? Não senhor Eu já falei Que eu não quero mais nada Ela puxou Jorava Mas por que ele está chorando? Não é nem motivo Esse mesmo Não é nem motivo Esse mesmo Eu não quero mais nada não Não quer mais nada não Se quiser dar Se quiser dar Chegou um ponto Da minha vida Que eu falei Que meu irmão Eu não tenho nada Eu quero Mamãe Eu quero Me dá banana Me dá laranja Me dá uva Eu quero toda Eu não tenho nada Ela só vai me arrebentar Com a barriga cheia Eu quero comer Irmão Irmão Minha mãe Enchia a geladeira De fruta Não tinha Não tinha graça Com a mesa De casa Ela ia para a beira De domingo Ela trazia bolsa Uma bolsa De fruta Ficava lá A gente estragava a fruta Uma boa chegada Ah tá bom Pode comer Meu filho Pode comer Pode comer Chegava lá Que tá azul Onde com belas Assim Deus é desse jeito Também Meu amado Meu irmão Deus está te corrigindo E você não está entendendo A correção de Deus Calou né Parou de rir do pastor Deus está corrigindo Você não está entendendo A correção de Deus Seu filho fala alguma coisa Contigo Você faz o que? Correção pra você Os que vieram lá De muitos Muitos anos atrás Com um bom Vilagem Vão entender O que eu estou falando Tinha aquela época Minha mãe Graças a Deus Ela nunca usou Essa técnica Do caloço de milho Do feijão Minas Gerais Colocava a criança Colocava o caloço de milho Fica no joelho ali Pra você aprender Pra você não fazer Uma correção Ou se não Tirava um brinquedo Que a pessoa mais queria Na vida Aí tirava Entendeu? Mas eu não vou ficar Quanto tempo? Hoje eu vejo os pais Dando assim Olha Time out pra você Aí a criança pergunta Quanto tempo? Cinco minutos Ok Já deu cinco minutos Mãe Cinco minutos Pai Posso sair Mas não faz uma bagunça não Que criança Isso aqui não vai fazer Mais bagunça na vida Qual o nome? Me dá o nome Dessa criança Que não faz bagunça Na vida Todas elas fazem Bagunça Irmão Por que eu te bati desse jeito? Foi a pancada Que eu te dei Já vi pai no meio assim Foi porque eu te bati Correção não mata criança Não mata Não mata tranquilo Não mata a criança Não mata a criança E a fiel vai crescer Continua sendo seu filho Dá na lada dele Antigamente se alunjava o que? O chinelinho Não é verdade? Cresceu Pega agora bambu Vara que for Bacha nas costas dele Filho tem que obedecer a mãe Até a morte Sim ou não? Tem que respeitar a mãe Sim ou não? Então de graça Deu que o teu filho Está fazendo bagunça Meu Deus Meu filho Quem foi você? Quem foi você? Alguém aqui soltou pipa Já por favor? Pipa Ah não Quem foi com a Tina? Irmão Alessandro Tu soltou pipa Jesus Quem aqui soltou pipa Com o Ceral? Tu era quietinha Irmã Cecília Soltou pipa com o Ceral Ó Se me cortar na mão Dá sabe Né irmão? Ó Tem irmão Olha lá Para pipa aí Que eu vou te cortar Bagunceira irmão Quem aqui Ele ficou na casa do vizinho Correndo atrás de pipa Tu era quietinho Agora tu quer que o seu filho Seja Exemplo Rapaz Seja Como que é agora? Ele tem o teu genes Irmão Tá no sangue Tem como tirar esse negócio não Rapaz Tem coisa irmão Que o teu filho Tá pagando por causa de você Que você era desse jeito Você era dessa forma É a forma De você Que o teu filho Tá de Mas é desse jeito Que Deus te abençoe Amados irmãos E que Deus possa Proferar teu caminho Aplauda-lhe 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 Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Intitula-se a pregação Gritinho de Eu não escolhi Deus me escolheu Para ser assim Cure a sua cabeça Fez seus olhos Olha comigo assim Senhor Obrigado Obrigado Por ter me feito Desta forma Eu te amo Eu te amo Dê a sua mão Para o irmão Que ao seu lado E diga assim Senhor Muito obrigado Por este irmão E por esta irmã Que está do meu lado Agora eu estou segurando Esta irmã E toda sorte de bênção Vem estar sobre ele Em nome do Senhor Jesus Que esta palavra Pegada nesta manhã Sendo uma realidade A vida desta pessoa Todos os dias Em nome de Jesus Se eu te peço a palavra Diga amém Amém E o amor de Deus A graça maravilhosa De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo A doce Construção do Espírito Santo Sendo sobre cada um de vós E o povo mais feliz E abençoado da parte da terra Deu amém Pentecostal Amém Pra arco na pessoa Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Obrigado 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 Obrigado